Sei que é dentro da moda um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Maniaque dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra lhe pedir perdão Cabeça dura, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta após ser sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você...